Nas BRs que cortam o Estado, a Polícia Rodoviária Federal está lá, atuando firme e forte, para garantir a segurança de todos. E isso inclui o apoio à campanha Quebre o Ciclo, que conscientiza a sociedade sobre a importância do combate à violência contra a mulher, idealizada pelo Judiciário de Mato Grosso. Além de trazer essa discussão, que ela é muito pertinente não só para a nossa instituição, mas também para toda a sociedade. A polícia, no aspecto externo, tem muita capilaridade. Ela hoje está presente praticamente em vários pontos do Estado do Mato Grosso. Em Mato Grosso, são 23 pontos físicos da PRF, por onde passam diariamente cerca de 90 mil veículos. Ao todo, são 360 servidores, como a Iara, com 27 anos de dedicação à PRF, e Angélica, a 11 na instituição. Com experiência e muito orgulho do que fazem, elas deixam o recado. Então, você mulher que está trafegando pelas rodovias, que mora no entorno de uma unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, ou num distrito, numa vila, onde a autoridade policial que tem no local é a Polícia Rodoviária, busque apoio, peça ajuda. E falaria para todas as mulheres que sempre acreditem no seu sonho, nunca desistem, vá atrás, lute por ele, lute por algo que você acredita que vai te fazer feliz.